Como é que é, meus amigos? Fala aqui o Paulo da Sabolça, amigos da Braga, onde é que eu estou aqui? Piscinazinha maravilhosa, é a minha casa, a minha piscina. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar aqui em piso. Está aqui o meu cunhado, então, então, o que é? Tudo bem? Olha, os meus zéquios, zéquios, zéquios. Até já, um abraço. O que é que é a Moa? A Estudariana ou não? Não sei. Não, não, estamos falando de a Holanda Espanholita ou não? Não, estamos em Espanha, Rosalto de la Frontera. Para quem não conhece, Junta Vicalho é a última terra em Portugal, desde o sul de Espanha. E é muito bonito, é uma terra muito bonita. É uma terra meio virada para o comércio. As ruas, as ruas é tudo a subir, tipo assim, em pedra. É uma coisa impressionante. Esta hora é uma hora que devem estar todas dormidas à sexta. E os coches, como estão se dizendo, são coches antigos, não? E eu vou para a Caracarreteira. Não estou bêbado, não. Estou normal. Estou normal. Não estou bêbado. Estou só a falar, estamos a brincar aqui para o vlog. E, assim, eu vou passando a minha semana. Eu fiz aquele vlog, o vlog 15, foi o apanhado daquele dia de viagem. Espero que tenham gostado. E estes vlogos, vai sendo vlogos, assim, apanhados na piscina. E que por aí adiante, ok? Agora estamos em Espanha, com o Rosal da Fruta. Pode ser que eu consigo gravar mais algo para vocês verem. Está aqui, lá, está na praça, na praça de lá, Rosal. E as duas, são muito caricatas. São todas a subir, tudo a descer. E, pá, grandes subidas arrebentam com a gente tudo. E, mãe da minha alma. E a gente chega lá, assim, mano. E, olha, imagina eu há 20 anos atrás que eu estava a ver uns canecos. Imagina, eu agora a subir aquilo. Bêbado. Não, você fica mais maluco. Pá, um abraço. Até já, eu vou passando mais videozinhos. Aqui no Rosales. Já, o abraço. La Praça de Rosal de la Frontera. É, eu sou eu, é lá em cima, é lá aí. É lá aí. E as praças, eles gostam muito destas cenas de cinturas. Rua, sempre a subir. De lá acima é castelo. Como é que é, meus amigos? Aqui, fala, vocês, amigos, saberem, eu estou aqui na cidade. Na cidade de Serpa. Estão aqui num jardim público, num jardim muito bonito. Aqui tive a oportunidade de vir conhecer. Um jardim que foi arranjado lá recentemente. Já existe há muitos anos. Mas, cabe ser, foi tratado. E, agora, está com uma nova cara. Está com uma nova roupagem. E está muito bonito de se ver. É um jardim muito interessante. Para quem quer ler. Para quem quer descumprir um bocadinho. Para quem quer estar com a família. Para quem quer desfrutar. E está com crianças. Ou brincar num parque. Para dar um café. É um jardim muito bonito. E nós estamos aqui em Serpa. Neste momento, vim dar uma volta aqui em Serpa. Eu sou de Pias. E tenho aqui coisas muito giras, ok? Porque é só conteúdo para vocês, meus amigos. Aqui é sempre a faturar com vocês. E também quero agradecer a todas aquelas pessoas que têm estado comigo. Eu agradeço sempre. Tanto agradecer sempre a todos os meus vídeos. Às vezes, é chato. Não, não sou chato. Nós temos que dar valor a quem nos ajuda. Se nos ajudam, a gente tem que dar valor a essas pessoas. E se elas estão connosco, recebem os vídeos. Se gostam, se devem ter likes. Se realmente subscrevem ou não o canal. Isso é... Temos que agradecer. Porque conhece as coisas que o canal cresce. E conhece as coisas que eu tenho vontade ou não. De continuar com esta aliceia, ok? Estou a continuar com este projeto. Que é o Sabra H16. Eu curto todo o outro porque gosto de fazer isto, ok? Um grande abraço a todos e até vamos continuar no vlog. Eu vou para onde estes vídeos são vlogs sempre um bocadinho maiores agora. Porque é o apanhado da minha semana, ok? Um grande abraço e até já. Um grande abraço e até já. Um grande abraço e até já. Que cheio de bola. Estou aqui com o canalgo. Ava você tem um bairro Aqui é o processo Voa a canal O que você está achando isto, pá? Muito fixe! Muito fixe! É, está claro! Eu faço as populares de Lisboa! Melhor, hein? Melhor! Olha lá aqui a Pia City! O nacional é bom! Pia City! Como é que está lá agora por aí? Está a marchar! Se querem aventura, juntem-se ao Sabraga 106! Estão com ele todos os dias! Do mato! Aqui no mato! O pessoal é feliz! Onde é que nós estamos, meus amigos? Bem-vindos ao canal do Sabraga! E estamos onde? Sabraga! Outra vez, de novo, de novo! Outra vez cá estamos com vocês! Onde é que nós estamos? Pulo de Lobo! No meio da Serra de Serpa! Muito giro! No outro lado lá é a serra que vai para Mértola! Onde é que eu estou? Meus amigos! Olha só! Olha só a inclinação! E olha só a descida que vai ter que ser até lá abaixo! É um percurso perigoso! O que é que nós estamos com? Que é muito bom, é? Que é o nosso! Aqui é o nosso! Meus amigos! Está bem-vindo com vocês ou não? Aqui fala o vosso amigo Sabraga É só para informar que o vlog 16 chegou ao fim E estamos no final do vlog 16 E é só para... Espero que gostem do vlog Porque o vlog foi muito divertido Gostei muito de fazer Estou aqui no Alentejo Aqui em Pias Vamos ver o Porto do Sol E foi em Serpa Foi em Pias, na piscina Foi no Pulo do Lobo E acabamos em Minas Sandins Um grande abraço a todos Quem quiser ajudar o canal já sabe É só dar aquela joinha bacana E pronto, até o próximo vlog Tudo bom para vocês Até qualquer dia Fui